Fala, personal! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso Periodização na Musculação. E nesse vídeo nós vamos continuar os estudos sobre sessões mistas. Sim, no vídeo anterior a gente viu sessões mistas para o sexo feminino. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de sessões mistas, a periodização em sessões mistas para o sexo masculino. Da mesma forma que a gente fez a prescrição para o público feminino, levando em consideração um treino AB quatro vezes por semana, vamos fazer isso também para o sexo masculino. Olha só, levando em consideração um treino ABC, beleza? Aí sim, fracionadinho, ABC, os treinos serão distintos, não é full body, é diferente do lado que a gente fez para o público feminino. Então nós teremos musculaturas distintas trabalhadas no treino A, outras musculaturas no treino B e outras musculaturas no treino C. Ou seja, a frequência semanal em relação à quantidade de vezes que a pessoa vai treinar na semana, três vezes. Então três vezes por semana, pode ser segunda, quarta e sexta, pode ser terça, quinta e sábado, tanto faz. O que eu quero que você entenda aqui, personal, é que esse aluno aqui, nesse exemplo que eu vou utilizar com você para explicar as sessões mistas para o sexo masculino, três vezes por semana vai ser a frequência semanal no sentido de quantidade de vezes por semana, que a pessoa vai treinar. Você já aprendeu que quantidade de vezes por semana não significa necessariamente a quantidade de vezes que um músculo é treinado. Você já aprendeu isso aqui. A periodização vai ser quatro semanas, oito a vinte repetições vai ser o range, vai ser a margem que eu vou trabalhar aqui e vou explicar para vocês também a questão da divisão do treino, propriamente dita, com as musculaturas. Então vamos lá, olha só, semana um, vamos pensar, vamos raciocinar no mesociclo de quatro semanas, que você já aprendeu também a questão do ciclo de treinamento aqui, nesse curso, quatro semanas, beleza? Semana um, treino A, olha só, vamos lá, com muita cautela, não estou dizendo que tem que ser dessa forma, não estou dizendo que essa forma é a melhor forma e não existe outra forma de prescrever, não é isso. O fracionamento de treino é uma forma que o professor, o profissional de educação física entende qual é a melhor configuração para o aluno executar, independentemente da musculatura, até porque senão não existiria o full body. Treino A, supino reto com barra, supino inclinado com halteres, crucifixo inclinado, voador ou pecdec ou fly, tanto faz, depende aí de como você chama, tríceps polia, francês e tríceps testa, ok? Fechamos aqui, fechamos. Como que eu dividi isso aqui? Peito e tríceps, treino A, peito e tríceps. Tem que ser peito e tríceps dessa forma? Não, você pode fazer peito e costas, você pode fazer tríceps e bíceps, não importa, personal, não importa, o mais importante é que o aluno cumpra uma quantidade de trabalho realizada prescrita por você ao longo de uma semana. Então, eu, Moacir, prescrevi assim, treino A, peitoral e tríceps. Vamos supor que seja numa segunda-feira. Lá na quarta-feira, vamos supor, dois dias depois, o treino B, puxador frente, remada baixa, remada curvada, crucifixo inverso, bíceps polia, bíceps barra W e rosca alternada ou bíceps alternado. Então, aqui, nesta configuração, eu tenho dorsal, a musculatura de costas, e também bíceps braquial. Novamente, tem que ser assim? Não, eu poderia fazer de qualquer outra forma, tanto faz. Eu escolhi assim, treino B, dorsal e bíceps. Por exemplo, numa quarta-feira. Já na sexta-feira, hipoteticamente falando, pressupondo três vezes na semana, sendo aí 48 horas distantes entre esses treinos, olha só. Agachamento, leg press, stiff e extensora, desenvolvimento com halteres, elevação frontal com barra, elevação lateral com halteres. Então, aqui agora eu tenho um treino de membros inferiores, só que, claro, eu não coloquei panturrilha aqui, e também nenhum isolado para glúteo, etc. E exercícios de deltoide. Veja que nessa essência toda aqui, tanto no A, B e C, eu tentei fazer jus o princípio da variabilidade. Isso é muito importante, tá? Observe o seguinte, supino reto com barra, supino inclinado com halteres, ou seja, além de mudar a angulação, eu utilizei halteres ao invés de barra, crucifixo inclinado. Tudo bem, é na mesma inclinação do que o supino inclinado com halteres? Sim, só porque é um exercício monoarticular, diferente dos dois anteriores, que são multiarticulares. Voador, é uma máquina, é bem diferente. Sistemas de polia, tríceps, polia, francês e testa. Francês com halteres, por exemplo, tríceps, testa com barra, ou seja, eu estou variando aí os implementos. Isso vale para o treino B e vale para o treino C também. Eu quero que você entenda principalmente o princípio da variabilidade, que é muito importante para todos os alunos, do iniciante ao avançado, fazer com que o aluno progrida pelo princípio da variabilidade. Isso é fundamental. Então, está aí, treino A, treino B, treino C. Agora vem a questão das sessões mistas. Você percebeu que o treino A, B e C estão em cor vermelha e cor verde. Como eu te expliquei, lá nas sessões mistas para o sexo feminino, isso se vale para o masculino também. Exemplo, o que está em vermelhinho vai ser de 8 a 10 repetições. O que está em verde, 10 a 15 repetições. Pressupondo, por exemplo, uma a duas repetições na reserva, show de bola, tranquilo. Então, os exercícios que estão na cor vermelha vai ser de 8 a 10. Na cor verde, 10 a 15 repetições. Logo, na semana 2, para facilitar o meu trabalho como profissional de educação física, como aquele profissional que sabe periodizar o treino. E assim, facilitar não significa tornar algo cômodo. Não significa fazer nas coxas. Significa tornar o trabalho fluido. Eu simplesmente inverto. Ou seja, se os exercícios que estão na cor vermelha foram de 8 a 10 repetições na semana 1, agora vai ser 10 a 15 na semana 2. Fechou? Só troco. Só troco. Só isso. Mais nada, não mexo nos exercícios e também vou manter a configuração ABC. Semana 3, eu posso mudar o range de repetições. Olha só, 15 a 20 repetições para os exercícios que estão na cor vermelha, 10 a 12 na cor verde. Então, eu vou trabalhar com um princípio da interdependência, volume e intensidade. Quanto mais repetições, menor o peso e vice-versa. Levando em consideração que você está trabalhando uma a duas repetições na reserva. Semana 4, eu faço a inversão da semana 3. Os exercícios que foram 15 a 20 serão agora 10 a 12 e vice-versa. Personal, você tem que pensar que é necessário facilitar o seu trabalho, porém motivar o seu aluno. Isso é importantíssimo. Então, as sessões mistas são fundamentais quando você tem aquele aluno que se entedia rápido, que você não consegue cativar assim com tanta facilidade. Você entra com as sessões mistas porque parece que esse aluno está fazendo um treino diferente o tempo todo e não é. Porque em nenhum momento aqui eu mexi nos exercícios. Eu apenas oscilei as cargas de treino respeitando os ciclos programados. Só isso que eu fiz. Na semana 5, 6, assim por diante, eu até posso mexer em algum exercício ou outro, fazer uma avaliação, pensar no exercício unilateral, colocar talvez aí uma técnica de intensificação, pensando em fazer com que o aluno aprenda a consistir mais a contração muscular e assim por diante. Então, está aí para você, personal, um exemplo de periodização com base nas sessões mistas para o público masculino, levando em consideração um treino ABC, sendo que esse ABC é treinado 3 vezes por semana, ou seja, uma frequência de quantidade de vezes por semana, 3 vezes. Muito obrigado pela sua atenção, personal, um forte abraço e tamo junto. Tchau! Tchau!